Governador Paulista fez jantar para o presidente do Banco Central. Encontro contou com lideranças políticas nacionais. Denise apurou e agora, Denise Routemburg, conta pra gente. Olá, pra você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Se tem alguém que chamou a atenção da política, esta semana foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele fez um jantar para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e convidou os ex-governadores João Dória e Rodrigo Garcia, ambos seus adversários políticos na eleição passada. Ou seja, qual foi o recado que a política entendeu aí, que os atores da política entenderam diante deste convite a esses dois atores também do cenário político, especialmente ali em São Paulo? Tarcísio de Freitas quer construir pontes para o futuro. Por isso, convidou, inclusive, o ex-presidente Michel Temer. Ele sabe que ele tem o bolsonarismo para apoiá-lo lá em 2026, se houver uma candidatura presidencial. Mas não sabe se terá os partidos de centro. Por isso, há quem diga que é o momento, sim, dele começar a construir esse caminho. Porque se for para disputar a presidência da República, ele tem que tirar os adversários do seu campo. A gente sabe que Lula fez isso na eleição passada. Ele evitou que a esquerda lançasse candidatos à presidência da República e conseguiu se colocar ali como o único nome nesse campo da política. Agora, Tarcísio de Freitas tenta fazer o mesmo, mas à direita. Vejamos como é que isso vai se processar. Porque já tem gente dizendo que, olha, Tarcísio de Freitas não será candidato. Ele vai, sim, concorrer à reeleição. Mas como falta muito tempo, a ordem agora é fazer aposta para todos os lados. E Tarcísio está deixando todas as portas abertas. Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.